A Graça é um ponto de encontro O lugar onde os partos se espalham no chão Onde todo o que chega cansado Tranquilo, descansa o seu coração A Graça se explica em uma cruz O maior doce entendês que o céu me tratou A morte é a minha sentença Mas agora subirei Jesus Graça se fez assim Perdão se externe Se acertar é fim Pecado não se explicar Pecado se pagar Em Cristo pagou por mim A via imensa Separação Em Cristo pagou por mim A Graça Em Cristo pagou por mim A Graça Em Cristo pagou por mim A Graça E sem hesitar Esprendeu-nos a mão Mostrou-nos a estrada De volta De volta De volta A casa do Pai Onde iremos Morar Morado A esperança A esperança Que move A certeza Que Cristo Cristo Em Cristo Em Cristo Em breve Graça Seem Onde iremos AAPPI Se o Deus Aσεme Seобрar Ainda SPUM Onde iremos pecado se paga que Cristo pagou por mim Deus a graça simples assim perdão se externe se aceita em fim pecado não se espreita pecado se paga que Cristo pagou por mim se Cristo pagou o preciosa caça pecado é tudo por mim curte lá no youtube Gabriel Justiça tchau vai salutes salutes salutes